Hello meus amores, tudo bom? Bom gente, o vídeo de hoje vai ser muito rapidinho mesmo E cada vez mais eu tô ficando mais preocupada Porque tipo, hoje eu tava mexendo no meu notebook E aí, quando eu entrei no Youtube, enviou uma mensagem assim Ah, os seus dois vídeos falando com a Larissa Manoela Oficial E uma fake da Lari maluca lá Algum negócio assim, tinha uma fake da Lari e a Larissa Manoela Oficial no fake chat O Youtube falou que excluiu os dois vídeos Porque senão meu canal ia ser excluído se eu continuar fazendo Falou que eu não posso mais postar vídeo de fake chat Então gente, sério, um aviso pra vocês que tem canal de números É assim, sério, não posta mais O seu canal tá em risco de ser excluído Mesmo que você crie outra Quanto você vai perder os seus inscritos que você tinha? Eu não quero perder 5 mil inscritos Porque é uma meta, tipo, realizada E vai demorar muito pra eu conseguir ela de novo Então um aviso aí pra todos vocês Não façam mais vídeos assim, tá bom? Porque o canal de vocês tá em risco O Youtube não sabe diferenciar fake chat pra Whatsapp Eles excluíram os meus dois vídeos Eles excluíram, gente Excluíram, daqui a pouco eu vou excluir meu canal Entendeu? Então é muito importante que É melhor parar com isso e tal, gente Entendeu? Então se você faz vídeo de número Para porque Senão o seu canal vai ser excluído Entendeu? Então é muito importante você parar Eu, por segurança, vou excluir todos os meus vídeos fake chat Porque eu tô com medo do Youtube excluir meu canal, tá bom? Então agora só vai ter conteúdo de game Essas coisas Talvez eu volte com novela de boneca Essas coisas, tá bom? Então foi isso, meus amores Um beijinho E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau